Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Todos os dias tem passo a passo novo às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer uma peça muito linda, fácil e rápida. Com apenas quatro costuras, nós vamos fazer essa peça. Aqui, eu cortei no tricoline a medida de 20 por 45. Cortei duas vezes, uma vez o meu tecido principal e uma vez o meu tecido de forro. Eu vou estruturar o meu tecido principal também. Não precisa ser um estruturador grosso, pode ser um estruturador mais fino, tipo o nylon acoplado ou o TNT 80 ou 100, para fazer essa peça. Se você não tiver nenhum deles, aí sim você pode fazer na manta resinada. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou dobrar aqui a minha peça ao meio. Encontro aqui o meio dela. Marcar aqui 3 centímetros. Vou colocar ela aqui no centro, para ficar mais fácil para você visualizar. Eu marquei aqui 3 centímetros, daqui para cá. E vou cortar aqui da dobra, até chegar aqui nessa marcação. Para quem tem interesse em adquirir a tábua de corte, o cortador circular e essa régua de pet work, eu consegui uma promoção muito boa. Com esse kit, mais lâmina extra, caneta fantasminha, alfinetes, tipo esses. Tudo por R$ 107,99. É o preço mais em conta que eu achei para trazer para vocês. A tábua de corte de 45 por 60 e a régua de pet work no tamanho de 15 por 60 também. Aqui olha, 10, 3 centímetros. E corta. Aqui olha, do meio até essa marcação. Do meio até essa marcação de 3 centímetros. E corta aqui. E agora, eu vou estruturar, né, essa parte aqui e nós vamos para a máquina. Aqui eu já estou com o meu tecido estruturado. Ele foi estruturado no nylon acoplado, mas você pode estruturar em outro material também, como eu te falei. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu tecido de forro, colocar ele aqui frente com frente, só na parte de baixo, nessa parte reta. Vou costurar por esse lado aqui, que vai ser até mais fácil para ver. Eu coloquei frente com frente e vou passar uma costura. Com a distância de um pezinho de máquina. Ah, já comenta aqui para mim se você quer aprender a fazer mais peças fáceis com poucas costuras. Se você quiser aprender a fazer mais peças fáceis e rápidas, assim, com poucas costuras, comenta aqui para mim. Eu quero fazer peças fáceis, que eu vou trazer mais para você. Aqui eu vou virar ele aqui para baixo para rebater a costura. Eu coloquei todo voltado para baixo. Dessa forma, estica aqui o tecido do forro para baixo, para a gente rebater essa costura aqui. Costurado dessa forma, agora que vem o truque, né? Das dobraduras para ela ficar daquele jeito. Até então, foram só duas costuras, não é mesmo? Foi a primeira costura para emendar. A segunda agora, essa nossa peça só terão quatro costuras. E agora que vamos para a parte que vai dar um tchan na nossa peça. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta também. A etiqueta aqui nessa peça é opcional, mas se você quiser eu vou colocar a minha nessa parte aqui de cima. Eu quero que ela fique no meio. Aqui eu só vou deixar o espaço da costura e de bater o botão. E vou posicionar a minha etiqueta nessa parte, antes de fechar ela. Etiqueta costurada. Aqui eu trouxe ele aqui para frente para ficar mais fácil para você visualizar como que eu vou fazer essa dobradura. Aqui é o lado da frente. Vou marcar nele aqui quatro centímetros. Olha lá, quatro centímetros de um lado. Quatro centímetros do outro lado também. E vou dobrar. Vou pegar essa parte aqui de baixo, essa parte da frente, tá? Vou dobrar aqui, encontrando ele nessa parte. Aqui eu coloco um alfinete para ele não sair do lugar. Não esquece de comentar aqui, hein? Se você está gostando, se você quer mais peças feitas utilizando poucas costuras. Feito isso daqui, eu vou dobrar novamente esse restante aqui, ó. Segurando aqui o meu tecido de fogo. Vou dobrar ele aqui para frente. Encontrando ele aqui nessa parte. Encontrando ele aqui junto com esse. Tá vendo? E aqui a mesma coisa. Os dois se encontrando. Lembrando de deixar sempre o tecido bem esticado, para não correr risco de você costurar ele dobrado. Tirei esse alfinete aqui de dentro. Tirei esse daqui também. Aqui eu já posso tirar esse outro aqui de baixo. Vou pegar esse meu tecido de forro aqui. Só soltar ele daqui de baixo, que eu preguei todo mundo junto. Eu soltei o de baixo. Vou virar o forro para frente. Vou alfinetar ele aqui junto. Tem esse alfinete aqui que está segurando, né? Vou soltar e prender agora todo mundo junto aqui. Vou soltar esse. E aqui fica todo mundo preso, todo mundo junto. Vou mostrar por esse lado. Como que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina agora e vou passar uma costura. Nossa, a penúltima costura. Vou vir aqui e dar a volta com ele até aqui embaixo. Só que eu vou deixar uma abertura aqui para desvirar. Vou passar essa curvinha e deixar uma pequena abertura aqui para a gente desvirar essa peça. Então, vou começar daqui de baixo, costurar, dar um retrocesso aqui, deixar uma abertura e começar e terminar aqui de novo. Aqui eu começo, dou um retrocesso e vem costurando. Vou dar um retrocesso, começo a costura aqui novamente. Misturado. Vou cortar esses excessos que sobraram. Vou cortar esses cantinhos. Não mais. E desvirar. Vem aqui pelos cantinhos primeiro. E venho empurrando. Pode desvirar devagar, para não correr risco de rasgar a sua peça ou então ceder ela demais. Não mais. É uma peça super fácil e rápida de ser feita. Puxo aqui embaixo. Estigo aqui embaixo também. Do outro lado. Acerto aqui as quinas. Só para acertar a pontinha aqui. No outro canto. Aqui também. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou virar ela aqui para dentro. Aqui você pode colar, costurar a mão ou mesmo fazer o pesponto a máquina. Eu vou fazer o pesponto a máquina porque eu vou pespontar em volta dela toda. Então, essa aqui vai ser a nossa última costura da nossa peça. É a carteira mais fácil que você já viu. Tem certeza? Aqui, olha. Ele fica todo voltado aqui para dentro. Então, eu vou passar uma costura dando a volta nela toda. Você pode costurar só em volta dessa parte. Porém, aqui vai ficar uma pequena abertura. Ou passar uma costura em volta dela toda. É o que eu vou fazer aqui. Eu aceitei, estiquei bem. Eu viro aqui voltando o fogo para baixo. Você pode ser a máquina não aguentar tantas camadas. Você pode costurar até aqui e deixar sua aba pespontada. Você vai estar mais camadas aí se você pesponta aqui o restante. Eu venho pespontando, dando a volta. Pronto, toda pespontada. Agora é a hora da gente fazer o nosso fechamento. Aqui para fechar você pode colocar um colchete velcro ou botão de pressão. Que eu vou colocar um botão tic-tac para fechar nessa parte aqui. Aqui eu gosto de dar uma passadinha nela antes de bater o botão. Porque ela sempre amassa bastante na hora que a gente desvira. Então, eu gosto de só passar para acertar. Para ela ficar mais certinha. Eu passo aqui do lado. Já na sopa. Passa aqui por dentro também. Vou fazer um leve viradinho aqui nela. Vou mostrar aqui como bater o botão. Eu venho com ele aqui nessa pontinha. Nessa parte aqui do meio. Entre a etiqueta e a aba. Eu vou colocar meu acabamento. Estou utilizando o botão Ritas número 12. Vou pregar ela aqui no balancinho. O macho em cima. Encaixo aqui dentro. Puxo o alavento e bati a parte de cima. Eu troco o verde pelo laranjado. Troco o macho aqui pela fêmea. Coloco esse lado. Quem ainda não tem balancinho, tá? Pensando em adquirir. Eu deixei um link também. De compra com preço bom. Aqui na descrição. Eu venho aqui. Só aperto um pouquinho. Que ele já vai ficar a marca. De onde que ele saiu aqui do outro lado. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. É bem aqui, ó. A marca dele. Aí eu venho com esse furador. Ou então a ponta da tesoura também dá. Saiu aqui do outro lado. Né? Venho com esse acabamento. Coloco ele aqui no buraquinho que eu fiz. Encaixo a fêmea aqui dentro. Fica preso aqui dentro da matriz. Encaixo minha peça aqui. E abaixo a alavanca. Pronto. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma carteira que é a coisa mais linda. Vou abrir ela aqui para você ver. Uma peça super linda, fácil e rápida de ser feita. Veja só que eu fiz o fechamento dela com o botão tic tac. Olha ela por dentro. Ela tem duas divisórias, né? Tem uma divisória com dois compartimentos. Aqui eu coloquei uma nota para você ver que cabe tranquilamente nota aberta. Ela é uma carteira mais larguinha. Então dá para você colocar a nota toda aberta. Até uma nota maior do que essa. Olha que sobra o espaço. Aqui na lateral. Dá para você deixar uma parte só para a nota. Aqui eu coloquei um documento. Um documento de carro. Uma carteira de motorista. Dá para você colocar a identidade aqui dentro dela que cabe também. Um cartão de vacinas. Dá para você colocar bastante coisa aqui dentro. É uma peça super fácil. Feita com apenas quatro costuras e pouco material. O que você achou dessa nossa peça de hoje? Você gostou? Você usaria essa carteira? Me responde aqui nos comentários. Ah, e você quer aprender a fazer mais peças utilizando poucas costuras? Se você quer aprender peças utilizando uma, duas, três, quatro ou no máximo cinco costuras. Já comenta aqui para mim que eu vou trazer uma série de vídeos assim super fáceis para você fazer aí na sua casa também. Mas eu quero ver quantas pessoas vão querer fazer peças fáceis e rápidas dessa forma. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final. Eu vou deixar aparecendo aqui nas laterais sugestões de vídeos para você assistir. Tem uma playlist com mais de 40 modelos de carteiras para você assistir aqui do canal. Vou deixar ela aparecendo aqui na lateral também. E não se esqueça, quem quiser adquirir algum desses produtos que eu utilizei aqui durante a aula, como balancinho, ferro de patchwork, esse ferrinho vermelho, ou kit e corte, kit de patchwork, né? A tábua de corte com o cortador e a régua. O link para a compra está aqui na descrição. Eu te espero aqui no próximo vídeo, amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. E fiquem com Deus!